Segue até amanhã no Museu Histórico de Londrina, uma exposição de peças em porcelana. A maioria das peças foi produzida por artistas da cidade. Muitas cores e formas dão vida à exposição, que traz mais de 300 peças de 50 expositores. Algumas chamam a atenção pela habilidade do artista. As porcelanas são a estrela do evento, mas elas são acompanhadas de cerâmicas e mosaicos. São objetos para todos os gostos, de decoração a uso diário. Muita coisa está à venda. Paralela à exposição, a Associação das Porcelanistas oferece uma oficina de pintura.